Pois é, e como uma forma de acomodar os aliados no governo, Lula deve recriar alguns ministérios. A Luísa Mercadante, que coordena toda essa transição de governo, diz que pretende recriar o Ministério do Planejamento e da Indústria, além de desmembrar algumas pastas que foram agrupadas, principalmente dentro do Ministério da Fazenda. Vamos ouvir, então, a Luísa Mercadante. Agora, é um equívoco achar que a montagem de um ministério significa um gasto extraordinário. Não é verdade, é uma estrutura administrativa que você realoca. Você traz secretarias que estão embutidas no ministério e volta para o ministério de origem. Você cria pouquíssimos cargos. Qual é a vantagem? É o foco. É ter uma equipe que vai olhar aquilo com profundidade. Mais de 80% da população brasileira vive em cidades. Você não vai ter um ministério pensando as cidades? Pensando mobilidade, pensando a micromobilidade, pensando a cidade inteligente, pensando sustentabilidade, pensando qualidade de vida. Fundamental para uma sociedade como a nossa. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento regional talvez não seja relevante para quem é do Sudeste. Mas, seguramente, é para o Nordeste, historicamente, é para o Norte, é para o Centro-Oeste. É fundamental os projetos estruturantes irem para lá, uma visão abrangente da ocupação territorial, de políticas públicas. Então, essa é um pouco a discussão que nós estamos fazendo, uma visão estratégica de desenvolvimento do país. Eu dou exemplo, por exemplo, do...